Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre novos na coleção, perfumes que entraram na coleção em dezembro E agora eu prometo que eu vou parar de comprar Prometo nada, né gente? Mas eu prometo sim, eu tenho que parar de comprar um pouco Então vamos falar um pouquinho sobre os perfumes que entraram na coleção Vou começar com esse aqui que é o La Rive, já fiz resenha dele, né? Contra o tipo do Co AEDT Muito bom por sinal, foi muito gostosinho pro dia, tem a saída bem verde Pra quem não gosta de saída verde, nem adianta arriscar Mas é um perfume que eu gosto bastante, bastante Muito bom Tem resenha aí pra quem quiser, né? O próximo é o Chalimar Parfum Initial Eu tinha esse perfume e desapeguei Tive assim, uma louca e desapeguei Porque eu achava ele muito leve E depois eu senti tanta falta desse perfume Porque ele era um perfume que em algumas ocasiões ele se encaixava assim perfeitamente E aí eu senti muita falta desse perfume até que eu encontrei um, tá? E ele tem aquela saída assim de limão e depois um talquinho Muito, muito, muito atacadinho Talquinho muito gostoso, muito confortável Um perfume perfeito pra usar durante o dia É um talquinho mais gostoso que eu conheço Limãozinho, depois talquinho Amei esse perfume O próximo é o Elize do Boticário Uma amiga que tava desapegando por um preço super camarada, tá? Acho que esse perfume tá R$200,00 na loja Ela me vendeu por R$100,00 E cheinho É um perfume que compensa, sim Mas eu acho que eu não pagaria R$200,00, não Ele fixa bem Lembra bastante o Narciso Rodrigues EDT, tá? Muita rosa Perfume super, super chique Muito gostoso E fixa super bem do Boticário, tá? Quando tem que elogiar também eu elogio Esse do Boticário é muito bom, Elize E... Fixa bem, mas não é assim também aquela Brastemp Não, tá muito, né? Mas ele fixa relativamente bem Mas... Também paguei R$100,00, né? Se fosse pra pagar R$200,00 eu não pagaria, não E o frasco é muito bonito, né? Vocês aí já devem conhecer o Elize Todo mundo, né? Porque faz tempinho, né? Que foi lançado Próximo é um do Boticário Que eu queria fazer há tempo E ele sumiu E um amigo também Já pegou num preço muito bom Que é o Lilicense O da Parfum Que é aquele primeiro do Frasco Quadrado Que é o meu preferido Tá? Perfume de lírios Perfeito, né? Muita gente conhece Ele vinha com essa tampinha E também com esse borrifador aqui Não é muito bom deixar Porque... Perfumizá-la, né? Mas é muito bom o cheiro Muito, muito, muito bom O lírio, né? Muito perfeito E esse perfume fixa muito, muito, muito bem Não sei porque o Boticário Foi reformular e trocou o frasco Que ficou aguado, né? Mas é muito, muito gostoso Tem até a apresentação aqui Que fala sobre aquela técnica, né? De florrage Do lírio e tal Muito legal E o próximo E mais querido É o Jasmine Rouge De Tom Ford Fazia muito tempo que eu queria esse perfume O Jasmine Rouge Ele... Eu provei ele Há um tempo atrás E me apaixonei É o perfume mais perfeito de jasmin Que eu conheço, tá? Amei, amei, amei Então ele vem assim Embalagem muito linda Esse é de 50ml E Tom Ford é Tom Ford, né? Perfumes muito bons Qualidade muito boa E esse perfume é puro jasmin Puro jasmin E depois ele fica super atalcado Tem bastante notas atalcadas Nossa Perfeito esse perfume Recebi uma logia esses dias com esse perfume Mas ele é um perfume noturno Esse perfume é muito bomba, tá? Perfume mesmo de uma borrifadinha Mas é um perfume perfeito, perfeito Esse Jasmine Rouge Eu amei E vou usar muito Estou usando muito Muito, muito bom mesmo E eu amo jasmin Então são esses os novos na minha coleção Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E daqui uns dias eu vou fazer o vídeo De melhores de 2016 Ok? Dos perfumes que eu mais gostei em 2016 Então deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo Tchau 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 Tchau